Nas viadas, não é? Estamos de volta no Tenazão Geral. Olha, a missão dá um debate muito bom e muito acirrado. Tem alguns assuntos que a gente deixou ainda no primeiro bloco, que eu quero abordar aqui primeiro. Por exemplo, quando nós chegamos a uma cultura, e existe, por exemplo, uma cultura de poligamia e obigamia. O cara tem duas mulheres. E aquilo é algo normal na cultura dele. Eu vou falar, meu irmão, eu só prego pra ti, só vou ir na igreja, se tu largar, fica só com uma mulher. Na cabeça dele, vai falar, calma aí, você não está pregando o Jesus, você está pregando a sua cultura, porque na sua cultura é só uma mulher, na minha duas. E aí? Eu já conheci o pastor, ele falou, André, eu já preguei, o cara era membro da igreja, o cara tinha duas mulheres, e depois de um tempo a gente tentou mudar isso. Porque ele respeitava, de alguma maneira, ainda a cultura, mas isso em locais bem isolados. Como é que você entende isso? A grande crise é o choque cultural, né? E aí é o que você acabou de dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o pastor Sandro se referiu à supracultura do Evangelho, à cultura que está acima de qualquer cultura, eu fiquei me lembrando de pessoas que já me questionaram. Quando olham para a Bíblia, lá no Velho Testamento, e veem, por exemplo, a prática da poligamia na vida de homens considerados homens de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e era um homem polígamo. Salomão, um homem mais sábio de todos os tempos, um homem polígamo. Agora, tudo bem que isso tenha acontecido. Abraão teve duas mulheres e só deu problema para ele. Se você olhar para a história de Salomão, você vai ver ele no final da vida se queixando, se lamentando de tudo de errado que ele tinha feito, e uma das coisas que ele reconhece é o erro de ter tido várias mulheres. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, a Bíblia é uma biografia diferente das outras. A Bíblia é Deus apresentando a sua proposta de salvação para o homem, mas apresentando através da história de homens, homens como os homens. História real, história vivida. Então, ele mostra os defeitos desses homens, e mostra o que a transformação da presença de Deus fez na vida deles. Então, eu quando olho para a Bíblia, eu vejo os erros e os acertos daqueles homens que estão excluídos na história bíblica, mas eu não vejo em momento nenhum a Bíblia apoiando esse modelo. Deus fez uma Eva para um Adão. Deus não deu o direito de Adão acordar naquele momento em que ele fez Eva, e dizer, não, eu prefiro a morena ou a escura, ou a negra, ou a mulata, ou a loira, ele fez uma Eva para um Adão. Então, o princípio de Deus não é a poligamia. Deus permitiu que acontecesse, não me pergunte por que Deus é soberano, mas nunca aprovou. E todas as vezes que eu vejo no Velho Testamento a poligamia, eu vejo como problemas que não deram certo, situações que geraram problemas. Aí, meu irmão, eu creio que a cultura da palavra de Deus não pode ser... Tem que bater contra isso. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, na cultura dos esquimóis, lá existe a chamada poliandria, tem a poliginia, poliandria, que é pior do que a poligamia. Você chega para visitar um esquimó e ele oferece a esposa dele, porque é uma cultura natural daquele povo. Então, já imaginou se isso vira moda? Camarada vem te visitar, toma minha esposa para te aquecer no frio. Isso é uma cultura. Então, quando o pastor falou sobre o supra-sensível, me fez pensar nessa separação, ele falou em supra-cultural. E a filosofia fala do supra-sensível e sensível. A cultura está no campo sensível, e o evangelho está num outro campo, que é do supra-sensível, da transcendentalidade e tal. Então, essa adaptação me fez lembrar do que Leonardo Boff falava, apesar de não ser evangélico, mas católico. Ele lembra o seguinte, que o evangelho é a revolução das formigas. É de baixo para cima e de dentro para fora. Então, essa transformação não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Algumas religiões pregam a revolução, como o islamismo. Outras pregam a evolução, como o kardecismo. O evangelho já não é evolução, não é revolução, mas é involução, que é a transformação do indivíduo de dentro para fora. Então, isso é interessante pensar. Não é simples. Quando você começa a entender essas culturas todas, olha o tamanho do desafio de um missionário, talvez para pregar. Existem, conheço igrejas que tem em vilarejos de Esquimosa, já havia igrejas americanas, do Alasca, que tentam... Olha o grande desafio de chegar e mudar a cultura de anos e anos desse pessoal. Então, André, veja bem. Quando falamos do evangelho, a cultura do evangelho que está acima, é preciso separar, como você falou. Quando você chega lá na tribo dos índios, o cara está engravatado. Isso não é a cultura do evangelho. Isso é uso e costumes de uma denominação. Não é, mas porque eu entendo também, às vezes o cara chega, o missionário chega lá e está todo mundo nu. Para ele, meu irmão, nudez é pecado. Entendeu? Então, a gente tem também o nosso olhar cultural, poxa, estão nus, mas para ele ninguém está nu. O cara está vestido porque ele está com uma faixinha aqui. É um preparo que uma denominação pensar tem que ser desse jeito, porque o Brasil é assim. Quando falamos do evangelho super sensível, super cultural, não está preso a essa coisa de uso e costumes. Os índios podem permanecer como estão, mas os princípios, aí sim que não podem ser jogados por causa de uma cultura, abrir por causa do ganho, do resultado. Mas vocês entenderam isso? Foi até interessante botar aí, de eu falar dessa questão da vestimenta, porque isso aconteceu muito. Na verdade, hoje, até FUNAI tem muita briga com a igreja. Eu sou do Norte, então conheço um pouco dessa história. Por causa disso, clichê, poxa, antes esses caras estavam daquele jeito, agora estão com bermuda e camisa. Mas também gostam de estar com bermuda. Enfim, a gente tem que entender também a evolução deles. Não vamos querer... Mas não tem jeito. O evangelho é aquilo que nós falamos. Ele vai mudar a cultura. Se o evangelho não mudar a cultura, ele não está sendo pregado ou não está sendo aceito. Essa é uma das questões. Se vem junto com usos e costumes, aí é natural. Eu lembro de um, e aí só para falar um pouco dessa questão da mudança de cultura, aí eu vou dar um testemunho próprio, que talvez, eu não sei se o nosso professor Antônio conhece um pouco da questão do trabalho de indígena, embora ele já trabalhou muito. Eu tive um professor missionário num colégio, quando eu estudei em Belém do Pará. Ele trabalhou muito tempo com tribos indígenas em Rondônia, no interior de Rondônia. Ele passou 25 anos trabalhando com aquela tribo. Ele entrou naquela tribo, viveu entre eles, aprendeu a língua deles, após aprender a língua deles. Ele inventou um alfabeto para aquela cultura de índios. Depois de inventar um alfabeto, ele alfabetizou os índios ao alfabeto deles, para poder traduzir a Bíblia e pregar a Bíblia. E claro que ele falou, André, eu fazia muita flexibilização. A Bíblia fala muito de coração, deixa Deus entrar no teu coração. Lá não existe esse conceito. Lá o conceito maior deles de corpo é garganta, porque é de onde sai a comunicação. Então, eu traduzi, deixa Deus entrar no teu garganta. Talvez algumas pessoas que entendam, mas calma aí, está mudando a Bíblia, não sei o quê. Meu irmão, um cara que passa 25 anos, muda a cultura, alfabetiza e entende que o que a Bíblia quer dizer com o coração aqui, não dele a garganta, isso que nós estamos falando de ser um missionário na cultura local. E volta, André, volta ao mesmo tema. O missionário, ele é enviado para anunciar Jesus Cristo, aquele povo para o qual Deus o vocacionou, Deus o chamou e o enviou. Perfeito. O problema é que surge depois do problema transcultural, quando você leva uma pessoa a Cristo, quando essa pessoa vai ser submetida ao batismo, para se tornar membro de uma igreja, aí você mostra para ele... Quese, né? É, você mostra para ele então, que o caso que eu citei, o problema do Bernardo foi o choque dele foi muito grande, quando eu disse para ele que ele tem cinco esposas, ele estava em pecado. A expressão dele mudou o rosto dele, ele vira para mim e falou assim, senhor pastor, eu não estou em pecado. Falei, tá, segundo a Bíblia está. E ele citou-me imediatamente, Salomão. Ele não era... Não é bobo, não é bobo, não é bobo não, rapaz. Não estava. E no meu conceito, ele estava em pecado. Segundo a minha própria cultura. Mas o nosso objetivo é o evangelho, pregar o evangelho. Então, eu saí da África, voltei e eu não batizei o Bernardo. Só para você ter uma ideia. Eu não o batizei. Mas não me saia da mente aquela expressão quando ele disse, eu não estou em pecado. Ele disse, na minha cultura é isso. Porque ele tinha cinco esposas, ele tinha uma pequena tribo. Ele tinha conseguido dinheiro para comprar as esposas, que lá são compradas. Não é namorar para casar, não. Ele compra, a família compra. E ele forma uma tribo. Então, ele tem um status por causa daquela tribo. Isso era a cultura dele. Então, eu voltei para o Brasil por causa da independência do país, fui obrigado a sair. E quando eu cheguei no Brasil, não me saía da minha mente a situação daquela pessoa. Não só dele, de outros mais. Eu citei um apenas, correto? E eu cheguei à conclusão de que ele não estava em pecado. Nós vemos até aqui mesmo, né? Eu cheguei à conclusão de que no conceito... Porque o que é o pecado, afinal? Não o estado de consciência? Quando você reconhece que está errado. E ele não estava errado. No conceito dele, na cultura dele, ele não estava errado. Deixa eu levantar. Eu sei que isso vai dar debate. E eu não quero trazer esse debate de seu, não. Deixa eu levantar aqui um clássico disso. E isso eu já debati aqui, eu deixei muito claro. No Brasil é pecado por causa de pedra de tropeço. Mas, André, umas pessoas já mandaram. Eu já fui para a Alemanha, acabou o culto. Embaixo, na lanchonete da igreja, tem um negócio de chope que o pessoal tomava. Aqui no Brasil é pecado. Eu falei assim, é, aqui é pecado. E lá não é pecado? Eu falei, não, lá não é pecado. Então, assim, existem coisas. Claro que isso é um debate à parte. Eu não vou querer entrar nele, senão a gente vai ficar três horas aqui brincando. Mas, assim, vai ficar brincando três horas nele. Mas, realmente, a gente tem que parar um pouco para pensar aquilo que eu falei. Eu falei até em office aqui, eu não falei no ar. Em culturas, e eu não sou a favor de bigamia nem poligamia. Para mim é contra, para mim é pecado, moro no Brasil e acabou. Sua esposa precisa saber disso. Não, é, deixa bem claro isso. Mas, em culturas onde existe, por exemplo, bigamia, onde são duas mulheres, o entendimento deles é o seguinte. Eu posso cometer infidelidade se eu for fora disso. Mas, se eu tiver duas mulheres, eu não estou cometendo infidelidade nem um com um nem com o outro. Porque elas entendem que aquilo é um contrato social. Elas são baseadas pelo contrato social daquele país e eles cresceram. Eles nem entendem. Como é que é? Só pode ter uma mulher e eles não entendem esse conceito também nosso. Falaram, esse cara está errado, outros são bichos, são burros. Então, assim, a gente tem que entender a cultura local e aquilo. Até que ponto eu pregar contra a bigamia vai afastar ele de Jesus? Ou, meu irmão, deixa que Jesus resolve com ele esse negócio, eu vou pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, querendo ou não, ele não, de começo, ele não bate na bigamia. Ele fala de Jesus. E aí, deixa que Deus e o Espírito Santo faz a obra. Esse é um debate muito grande que eu acho que não tem resposta certa. Até porque não sou eu, não é o Antônio. Antônio, não somos nós que vamos mudar a cultura. Exatamente. É o Evangelho. Exatamente. E aí, às vezes, a gente querendo mudar a primeira cultura para dizer que ele é aceito, a gente está afastando ele e talvez aquilo seja uma alma muito valiosa. Coloca o carro na preta dos dois. Para você entender, esse é o pequeno desafio que o missionário tem, às vezes, numa missão transcultural. Ele vai num lugar, ele se encontra, tem todo mundo nu, tem dez mulheres. E agora? Eu não vou pregar, eu vou ficar condenando eles, dizendo que eles são pecados porque tem dez, porque é cultura. Então, para você entender que preparo é bom e, claro, iluminação, inspiração do Espírito Santo para poder ajudar esses nossos irmãos missionários. Vamos para um rápido break? Depois a gente volta, porque eu quero passar essa página, porque se a gente ficar nisso aqui, meu Deus do céu. Paulo apontou para o Deus invisível, ou seja, ele pegou a cultura religiosa local e falou está vindo aquele Deus que vocês já adoram? Deixa eu falar quem é vocês. Isso já aconteceu no Brasil. Causou muito sincretismo. Qual o perigo também de um missionário chegar num local e falar está vendo essa festa que vocês fazem para o fogo? Esse é o nosso Deus. Deixa eu apresentar. E mistura o troço. Isso é muito perigoso. Aconteceu com, talvez, aí a colonização... É, fala no microfone. Isso, do sincretismo. Isso aconteceu muito no Brasil com a colonização, vamos dizer, católica no início e criou um sincretismo gigante. Qual o perigo, às vezes, do missionário também usar esse tipo de artifício? Não que Paulo tenha usado, mas muitas pessoas acham que ele usou dos mesmos artifícios. Vamos para um intervalo daqui a pouco. A gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Tchau, tchau.